Foi o que eu disse aos jogadores agora no final, jogar desta forma, com a qualidade que jogámos, com a intensidade que temos, com a reação à perda, com a qualidade que temos em muitos, muitos, muitos momentos do jogo, não há nada a apontar, há sim aquele gol que deveríamos ter feito mais, que já merecemos fazer mais, mas temos que continuar nesta busca de trabalho e de soluções para, da mesma forma que conseguimos dar resposta depois de um jogo menos conseguido na Cunhã, da mesma forma que conseguimos dar resposta, agora temos que continuar a repetir, sabendo que estas batalhas ainda vão, ainda temos muitas mais pela frente. Agora, há que dar os parabéns aos jogadores pela forma como estiveram no jogo, como perceberam o que tínhamos que fazer, com a dedicação que mostraram e agora continuar a seguir. Perdemos, por um lado, dois pontos, por outro lado, mais um ponto somado e prefiro ver como um ponto somado num jogo que merecíamos, uma vez mais, ganhar três pontos e a verdade é que ao longo desta época temos tido, no meio disto tudo, poucas coisas, poucos jogos maus, no meio desta época toda, que já merecíamos mais, está-nos a faltar mais golo às vezes, está-nos a faltar mais eficácia, mas temos que ir atrás, temos que ir atrás, é insistir, Zaninho já não fazia golos a alguns jogos, ponte hoje a fazer, porque é insistir, é o trabalho que se encontra as soluções e que uma vez mais temos que ir atrás. Tchau. 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 Tchau.